Com o tempo, a agitação conseguiu invadir cada parte do meu corpo As profundezas do meu cérebro tiveram uma paralisia quase que instantânea O Nagtu tá morto! Apesar dele estar aqui diante dos meus olhos Eu ainda era incapaz de acreditar nessa realidade Ah, cara, o que foi aquilo ali? Oh, 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 oh Kazuhi, calma, não entre em pânico Ah, droga, já era Ai, pessoal, calma Que, que tá acontecendo aqui? Ele realmente está morto? Ele não tá fingindo estar morto, né? Eu acho que não, Akane Quer dizer, é realmente Nagtu, não é? Isso mesmo É o Nagtu Ele sempre nos colocou em apuros Ele sempre tentou nos confundir e... É por isso que... É por isso que eu não consigo acreditar O Nagtu Ele acabou em um estado tão cruel Oh, shit, cara O Nagtu Está morto No fundo, eu acreditava Que quando os assassinatos finalmente acabassem Eu nunca mais veria esse cara Mas eu nunca esperava ver o Nagtu nesse estado O Nagtu provavelmente Pensava a mesma coisa Não pôde deixar de ver a expressão que ele estava em seu rosto Mas... Nessa ilha Coisas bastante inesperadas acontecem a todo momento Até mesmo o Nagtu não poderia escapar dessa realidade Menor que seja Ai, cara É É isso mesmo, não é? Um corpo foi descobrido Bem, então Depois de uma certa quantidade de tempo passando O Nagtu vai começar Oh, shit O Nagtu está mesmo morto, cara Anúncio de descoberta de corpo Quer dizer que realmente é verdade Então O Nagtu está realmente morto Damn it Se o anúncio de descoberta do corpo foi feito Então Significa que O Nagtu foi assassinado Assassinado É Uma surpresa Além disso O culpado é um de nós Quer dizer É isso que significa, certo? De nós Assassinou o Nagtu Não, não fui eu Um de nós Tão brutalmente Assassinou ele Então Quer dizer que vamos ter que passar por aquela situação novamente? Hã? A Clash Troy vai começar em breve, certo? Então Sim Temos que fazer isso Temos que descobrir quem é o assassino do Nagtu Não importa quem você sacrifique Certamente estará determinado a sobreviver nessa ilha Bem Agora é hora de provar isso Então Permita-me lhe entregar o famoso arquivo monopulado aí O que? Não me interrompa Eu estava prestes a entregar o arquivo monopulado de uma forma tão legal Calice Eu não aguento mais isso Nem eu aguento mais você monopulado me falando Por quanto tempo você vai continuar nos colocando nisso? Hã? Não mais Eu não vou permitir que você faça isso de novo Vamos se outivitar de pulverizar suas intenções malignas de uma vez Não fique aí calado Diga algo Ah, eu acabei de me lembrar que você é... Você é o monopulado, não é? Você só lembrou a cara? Enfim monopulado Se você vai falar essas coisas sobre minhas intenções Por que você não fala sobre as suas primeiro? Hã? Quais seriam as suas verdadeiras intenções? Por que você está mantendo todos confinados nessa ilha? Tenho certeza de que todo mundo aqui quer saber Monopulado 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 Ok, não é justo Você acabou ficando calada também Please, wait Chega Nós já temos o suficiente em ter que lidar com o Nagito Por favor Não diga mais nada que nos confunda Ok Enfim Vamos começar Mas Quer dizer No final Ainda temos que fazer isso, certo? Enquanto um assassinato acontecer Nós não teremos escolha a não ser fazer isso Não é? Além disso É nossa culpa não sermos capazes de impedi-lo Ah Eu sei Essa é a única maneira de podermos sobreviver, certo? Nice Uhuhuhu Parece que vocês, crianças, são bem mais comportadas do que a Monomi Para de falar merda Estamos cansados disso também Você sabe muito bem disso É por isso que eu juro que dessa vez eu vou acabar com isso de uma vez por todas Isso significa que... Vocês estão ficando entediados com a viagem escolar Mas não se preocupem O fim está próximo Hã? O fim? Não faça essa cara de porco que está prestes a se tornar Bacon Você já percebeu, não é? O que? O significado por trás daquele temporizador, Monokuma A gente até esqueceu disso Uau Acho que só faltam dois dias, certo? Dois dias? Quando o temporizador chegar a zero Daqui a dois dias O que vai acontecer conosco? Hum? A viagem escolar mortal vai acabar Uau O que? Eu não sabia disso Se isso vai acabar de vez Então significa que... Podemos voltar pra casa? O que você vai fazer? Não seja tão apressado Ainda há o que você precisa fazer antes disso Então... Mais uma vez O tão esperado Arquivo Monokuma está aqui Vocês precisam descobrir quem é o assassino do Nagato E sobreviver a Class Trial Se isso acabar aqui Não haverá mais nada para depois Muito bem Se esforcem na investigação Espera aí Eu não vou deixar você escapar dessa vez Palavra aí mesmo Ai meu Deus O que vocês acham? Se a viagem escolar está quase no fim É seguro pensar que podemos voltar pra casa, não é? Ah... Talvez Caso isso Eu entendo como se sinta, mas Precisamos nos concentrar primeiro no caso do Nagato Mesmo se podemos ir pra casa depois Será o fim para nós Se dermos mole na Class Trial Então vamos nos apressar E resolver o caso do Nagato Para que todos podemos voltar pra casa Possamos voltar pra casa É legal pensar que todos nós Podermos voltar pra casa, mas Isso é impossível Certo? Quer dizer Alguém nessa sala assassinou o Nagato Um assassino entre nós Cara O peso dessas palavras começou a afundar em mim Isso foi Uma verdade nos casos anteriores, mas Será que realmente é verdade dessa vez? Não importa o quanto eu tentava Não podia acreditar Não podia acreditar É porque Eu não consigo acreditar que qualquer pessoa aqui do grupo Possa matar alguém Cara Por que a vítima Seria o Nagato? O único suspeito pra mim seria o Nagato Se alguém morresse Mas ele que morreu, então Por que a morte dele foi Tão cruel? Não Eu acho que não é só isso Havia algo mais E seja o que for Estava preso Dentro de mim Ok, vamos lá Primeiro Preciso conferir o arquivo Monokuma Ai meu Deus Cara A vítima é o Nagato Como é? O corpo foi descoberto dentro do armazém Pela fábrica de pelúcias do Monokuma Acredito se na hora estimada Da morte foi perto do meio de um ponto Ok Não só havia uma lança Presa no estômago Como também havia vários cortes Entre suas duas pernas Além disso O corpo estava O corpo revela Um corte no braço esquerdo E uma faca empalada Na mão direita Que situação trágica Só a direita Você está me deixando deprimido Hã? Espera Não há algo de errado Com esse arquivo Monokuma? Hã? De novo? Mas O que há de errado dessa vez? Jaque Ah Não só havia uma lança Presa no estômago Como também havia Vários cortes Na sua perna Além disso O corpo revela Um corte no braço esquerdo E uma faca Pala na mão direita Ah Algum problema? Jaque Jaque Hum Isso com certeza é estranho O que? Bem Acho que eu vou descobrir algo Se eu dar uma olhada em volta A investigação serve para isso Afinal Me fala o que que é Não se preocupe Ou tire suas próprias conclusões Isso me deixa mais preocupado Do que eu deveria estar Podemos discutir isso depois Agora nossa única chance De investigar Então Devemos investigar primeiro Sim Caso contrário Não haverá mais nada Para discutir Tá legal Ah Sei que sabe Então Vamos começar com a área Ao redor do corpo do Nagton Eu deveria começar com a parte De trás do armazém Como a cortina Bloqueou a maior parte Da água Então Essa área Não foi afetada Pelos Spricklers É Faz sentido Graças a isso Eu poderia investigar Adequadamente O corpo do Nagton Não que eu queira Mas Cara De novo Isso é muito bizarro De imaginar Exatamente Eu jamais Esperaria Investigar o corpo dele Eu imaginaria Que Alguém morresse E ele Seria o culpado Mas eu acho Que isso seria Óbvio demais Não é Cara Como que alguém aqui Pode ter matado ele Mas acho que tem uma coisa Muito mais óbvia aqui Que eu quero ver Não é bem óbvio Mas Tá chamando muito Minha atenção Qual é desse monocomo aqui Monocomo tá morto A sangue saindo do estômago dele Não É impossível Ei Sem resposta Ele tá morto Cara Brincadeirinha Ele não tá morto É É Eu imaginei Será que isso é Um dos monocomos De pelúcia De tamanho real Que estavam dentro Da fábrica Lá sendo produzidos Para você Confundir uma pelúcia Comigo Então com certeza Algo de errado Com você Tem muita coisa De errado comigo Monocomo Não coloque O lixo lá Aquilo é uma enganação O que você está Chamando de lixo Será que isso é Um dos truques Do monocomo Ah Ah Então por que ele fez isso Não Monocomo não faria isso Fazendo o buraco Como se fosse Esfaqueado E Se dando o trabalho De sujar o buraco Com sangue Será que ele tentou Imitar o corpo Do Nacto Ou algo assim Eu não consigo imaginar Como eu faria isso Eu não tive Nada a ver Com isso É Eu imaginei também Ele provavelmente Está mentindo Sério Você está Sempre mentindo Você deveria Simplesmente Molê Como aquele Bicho de pelúcia Ali Você parece Mais chateada Do que o habitual No dia de hoje Monami Mas é melhor Você ter cuidado Com o que diz Você sabe muito bem Que eu posso acabar Com você Facilmente Ai Eu não vou ceder As suas ameaças Eu vou lutar Com você Até o fim Eu julho Que eu vou tomar De volta A série Da suplema Mundial Do monocomo A suplemacia Mundial Parece que esses dois Finalmente Foram embora Graças a Nix Se não for um truque Do monocomo Então Quem fez isso Será que foi o assassino Que fez Se isso for verdade Então Esse sangue É do Nagito Eu não faço Minima ideia Se isso pode Ter alguma ligação Com o incidente Não sei como Isso pode ser usado Como uma truque Mas É legal Vamos investigar O resto Aqui primeiro Ah Isso é Um isqueiro Esse é o lugar Onde as cortinas Estariam penduradas Parece que esse fogo Também Causou grande estrago Aqui Se o isqueiro Foi colocado aqui Então Meu Deus Esse foi o Just kidding Mais fofo Que eu já vi Na vida Sônia Isso é um isqueiro Alguém provavelmente Queria se aquecer Aqui É um pensamento Muito tolo Essa claramente É a causa Do fogo Que bom Que você se corrigiu Os isqueiros a óleo Podem continuar queimando Mesmo depois De alguém acender Ah Então Usando isso A cortina foi incendiada Usando isqueiro Hã Usando isqueiro Hã Acho que o assassino Fez algum Tipo de truque Com isso O assassino Provavelmente Planejou destruir As provas Causando um incêndio No depósito Ele causou um incêndio Para destruir As provas Essa é a única razão Pela qual eu posso pensar Em por que o assassino Iria até a fogo Nascendo do crime Mas Não seria mais fácil Ele Polverizar o corpo Do nada Não Acho que isso Seria ir longe demais Mas Várias garrafas De plástico No chão O resto do plástico Está espalhado Por todo lugar Isso provavelmente É Exatamente É Só aquelas coisas Que eles tacaram Daqueles extintores Que usamos Para apagar o fogo Bem Eles não foram Muito úteis Afinal É Fazer o que né Nada bem Que a dança Da chuva Finalmente Funcionou O fogo Só foi apagado Graças aos sprinklers Bem No entanto Essa prova Não seria tão estranha Assim É Afinal Fomos nós Que Fizemos isso E poder Tá Eu acho que agora Com o corpo do Nácter Jamais esperava Que o Nácter Fosse morrer E estava sempre Falando besteiras Sobre esperança E tentando Desconfundir Sempre Mas Morrer assim É bastante cruel Apesar de que Ele não era Completamente Insano Houve momentos Em que só conseguimos Alcançar a verdade Por causa dele Ele tem razão Mas Tudo de bom E ruim Sobre ele Se foi para sempre Ai cara Nós nunca vamos Ficar confusos Por causa dele Novamente Mas Nós nunca mais Seremos salvos Por ele Não Agora é na hora De pensar em coisas Necessárias Eu preciso me concentrar Na investigação Agora Ai cara Ele era muito bom Nesse cluster Por enquanto Eu preciso investigar Tudo sobre o corpo Para ver se há algo Que chama minha atenção Ah Eu acho que eu vou No mais óbvio Primeiro né Uma lança Com um ornamento Chamativo Está empalada Profundamente No estômago O que é isso? O que é isso? Uma lança Tão estranha Não é? Tem uma corda No final do cabo E um peso De ferro Amarrado Ah Eu já entendi Você usa o cordão Como um chicote Para capturar o inimigo E dar o golpe Final com a lança É a primeira vez Que você vê isso também? Claro que não Essa é a lança De Ganguiner Certo? Você acabou De inventar isso Não foi? A propósito Queria te perguntar Uma coisa De onde veio Essa lança? Eu acho que eu vi ela No castelo No Azumi O que? No castelo No Azumi? Eu fui projetado Para ter medo De ratos Então Eu não posso Entrar lá Malditos ratos Malditos sejam Essas criaturas Infernais Entendo Nem ele mesmo Sabe o que tem Dentro do castelo Que bizarro Cara Bem Mais importante Eu preciso me concentrar Na investigação A lança Chama minha atenção Mas o peso Que está amarrado Na corte No final da lança Parece que tem Sangue nessa parte Também Mas por alguma razão Essa parte Não tem sangue Nela Hã É do tamanho De um punho Mano É estranho Que essa parte Do cordão Não tenha sangue Ah Eu só consigo Imaginar uma coisa Com isso Além disso A Shaki mencionou Antes Mas Aparentemente Essa lança Veio do castelo Nezumi Talvez seja melhor Confirmar isso Depois Ok Então Nós vamos Para o castelo Nezumi Uhul Lança Ganguear Essa não é a mesma Lança de Nangarau Para um Não né Ganguear Não lembro Enfim Ele deve ter sentido Muita dor Claramente Se lhe deram agonizantes No rosto dele Quando morreu Só vou estar coberta De fita adesiva Será que isso foi Para evitar Que o Naguto Gritasse por socorro Que olhar terrível Em seu rosto O sangue espalhado Por toda parte Também não ajuda Eu achei Bem a boca dele Estar coberta De fita adesiva Senão Eu não seria capaz De olhar para ele Ah Um momentinho Por favor Chá que passou por mim Pelo caso Ishi Em seguida Se agachou Ao lado Do rosto do Naguto What Em um movimento rápido Ela arrancou A fita adesiva Na boca dele Chá que O que você está fazendo Ah Vai ficar tudo bem Eu vou pôr-se E volto Depois terminar De ficar aqui Meu Desculpa esse olhar Não tem como Eu Retirar a fita Não é um problema Desgraçada Você vai ser Anoçoada O sangue no rosto do Naguto Parece que veio Do corte no braço esquerdo Então Nesse caso Man Não adianta Ela não está ouvindo Ah Tá E daí Ei Sobre o sangue Respinhado no rosto dele Dá um sangue Debaixo da fita Tá Isso faz sentido Ah E o que há de errado Com isso A fita tem rugas Como se a cola Estivesse em cima Na boca Certa Talvez O Naguto Estava tentando Mover a boca Com a fita Usando Toda a sua força Ah Sério O que há de errado Com isso É Eu também estou tentando Entender Mas Ela quer dizer Que a boca Do Naguto Estava coberta De fita adesiva Antes De ter as feridas Por todo o corpo Ah Isso Faz sentido Isso é lógico Quando ele tentava Gritar A fita enrugou Pelas tentativas Que o Naguto Fez de mexer A boca Mas o que há de errado Com isso Isso é algo Que realmente precisamos Se preocupar Ah Eu realmente Não entendo mais Por favor Coloca a fita adesiva De volta Na boca dele Ah Sim Sim Você tem razão Ah Enfim Eu acho que isso pode ser Algum tipo de pista Também Menor é me lembrar disso Assim Eu imagino Que eles tenham Pôr sua fita Em primeiro lugar Pra ele não gritar Então De resto Enfim A foca estava Apunhalada Na mão direita Do Naguto O assassino Fez isso Como ele poderia Ter feito Algo tão cruel Essa faca Deve ser Da base militar Da base militar Ah Agora que você mencionou Tem razão Parece ser uma faca De sobrevivência A propósito Parece que as feridas De sua perna E no braço esquerdo Foram causadas Por a mesma faca O que significa Que depois do assassino Ter acabado De desfaquear As pernas do Naguto E o braço direito Aliás esquerdo Ele apoiando A faca Através da sua mão direita Não pode ser E em seguida Ele deu o golpe final Com a lança Mas que crueldade Então Isso significa Que o assassino Se deu ao trabalho De usar duas armas Que seriam a faca E a lança Isso realmente É muito cruel Cara WTF Mas Ele poderia apenas Ter matado o Naguto Esfaqueando com a faca Por que o culpado Precisaria usar a lança Isso com certeza É estranho Será que houve Uma razão Para ele ter que usá-la Uma razão Pela qual o culpado Teve que usar a lança Estranho Bom Com certeza A lança Foi o golpe final Então Ela é essencial Nesse assassinato Um corte Um corte superior No braço esquerdo Perna E mão direita Sinal de faca Mas essa ferida Parece ser um corte Essa pode ser a razão Pela qual a ferida No braço esquerdo Não parece Tão profunda Comparada As outras feridas Ah O que é que você ia ver De qualquer forma Isso não muda De fato De ser uma ferida Horrível E a sangue Para todo lado Há algo muito estranho O que é este ar aqui Como assim estranho Sim Olha aí para a palma Na mão esquerda Acho que o sangue É de quando O braço esquerdo Foi cortado Mas O respiro de sangue Não parece estranho Não há respiro No meio da palma Na mão É Você tem razão Isso com certeza É estranho Ah Ele podia estar bloqueando Com No chão Talvez se estivesse com a mão virada Quando o sangue Respirou Sim Então Bem Isso explicaria o sangue Na palma da mão Mas Ainda há algo de estranho Se você virar E olhar na parte de trás Da mão Ah What Será que também é sangue Mas apenas Acima na metade De cada dedo Mas Por que Só tem mancha Nessa parte What the fuck Viu É como eu disse Saca É realmente estranho Não é Perdi Droga O jogo Eu Perdi Que Eu buguei agora De toda forma Isso com certeza É estranho Por que o sangue Só murchou A mão do Náctua Dessa forma Ah Eu sei lá Ah Ok O que mais que eu posso ver O corda Eu posso ver Não pera Esse é o mesmo texto Não é O que mais que eu chamo A atenção O que se trata Dessa lança É O peixe está amarrado A corda no final do carro Parece É Eu acho que é o mesmo texto É o mesmo texto Eu achei que se eu Selecionasse a corda Da lança Ao invés Da lança em si Como eu fiz no início Mudaria mais não É só a mesma coisa Ah Os pés Talvez Ambas as pernas Do Náctua Estão amarradas Cada corda Foi amarrada Próximo aos pilares Então Ele não iria Conseguir se mover De acordo com o arquivo Mano como as feridas Nas pernas São de facas Significa que o assassino Não só amarrou O Náctua Como também Esfaqueou as pernas Dele Certo Isso é muito bizarro Cara Por que ele faria isso Foi só tortura Por que o assassino Faria algo assim De qualquer forma Foi bem sádico O assassino deve ter guardado Um enorme ressentimento Em relação a ele Ou O culpado poderia estar Apenas torturando ele Torturando O que quero dizer é Que se o culpado Apenas quisesse matá-lo Ele poderia simplesmente Ter esfaqueado o Náctua Não é É O Fui Rico tem razão Se você desconsiderar A lança no meio do seu peito As outras feridas Foram infligidas Por outras razões Além de assassinar O que significa que As feridas no corpo do Náctua São sinais de tortura Feitas pelo assassino É o que parece Cara Isso não faz o menor sentido Se for esse o caso Se for esse o caso Então O que o assassino Estava tentando fazer Com o Náctua Confessar Será que era algo Que poderia fazer ele Levar ao traidor Bem Mesmo que seja Uma tortura Não há dúvida De que o assassino Deve ter guardado Muito rancor No Náctua Se recusando a morrer Assim facilmente Eu posso entender Totalmente Um impulso Sombrio desses Mas mesmo que ele guardasse Rancor contra ele Realmente teria ido Tão longe Para fazer isso Cara Isso é muito bizarro Os dois são a mesma coisa E Quanto Corda queimada É Pera Essa corda aqui A faca A corda Ah Puxa direita do Náctua Está amarrada com uma corda Eu não tinha pensado nisso Mas Parece que a ponta Da corda queimou Será que foi por causa Do incêndio Eu imaginei que fosse a faca Isso é estranho Se a corda está queimada Assim Por que as roupas Do Náctua Não foram afetadas Pelo fogo Já que Estava tudo tão próximo Do incêndio What the fuck Ai cara Acho que já Ai Eu não estou entendendo Nada desse Eu não estou conseguindo Chegar a conclusão nenhuma Na real Só tem uma coisa Que Enfim Até mesmo eu Estou surpreso Comigo mesmo Significa que Eu já me acostumei Com isso É meio difícil Não se acostumar Depois de tantas mortes Não é O corpo do meu colega Bem na minha frente Eu tenho que Investigar a morte dele Para encontrar o assassino Estou acostumado Com algo Tão anormal Como isso Isso significa que Eu estou me tornando Anormal também Ai meu Deus Conflito de personalidade Vamos embora daqui Tem mais alguma coisa Que eu tenho que fazer Talvez Conversar com eles Não tem nada Além disso Eu posso sair daqui Sem ter que conversar Com ninguém Porque realmente Não parece ter mais nada Que eu possa Investigar É Eu tenho que ficar aqui Eu tenho que falar Com as pessoas Não é Não tem mais nada Para investigar Jack me ajuda Ela parece Bastante pensativa Quando olha para o teto Jack eu disse Me ajuda O que aconteceu Algo de estranho No teto Sim Só para os sprinklers Esse é um dos sprinklers Que ativou durante o incêndio Você pode ver Uma vigia do lado ali Certo? Ali em cima Você consegue ver Uma mancha vermelha? Oh Eu estou vendo Uma mancha rosa Mas Ignora Sim Tem razão Acabei de notar Também Eu acho que estou Ficando daltônico Porque Parece ser uma Pequena linha vermelha Na viga do teto Será que é Sangue? Sangue? A cor dessa mancha Com certeza Parece com sangue Mas Não tem como Sangue chegar lá Tem? Além disso A mancha foi formada Em uma linha reta É por isso Que eu estava De olho nisso Eu acho Muito estranho Sim Com certeza Isso é estranho Acho que é melhor Eu me lembrar disso Eu não consigo Como que isso Cara Esse caso está Muito esquisito É claro que Na Clash Royale Tudo vai ser mais claro Mas Ai meu Deus Tem que falar com mais gente Caso ishi Se eu tiver que falar Com todo mundo Ficar muito intrigue Será que realmente Um de nós Assassinou um Naito? Isso é muito bizarro Eu não posso Fazer nada Além de rir Tá bom Você não adicionou Nada pra gente Sônia Se todos pudéssemos Voltar para casa Nada mais Me faria tão feliz Não Nós devemos focar Na Clash Trial Então podemos pensar Sobre o que acontecerá Depois É Ok Ah Será que Eu posso Sair agora Galera Não 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 estou nervoso Com isso Como o Caso ishi Mas Eu juro que Não consigo parar De pensar nisso Quando o cronômetro Do mundo come Chegar a zero Daqui a dois dias O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa viagem escolar Vai acabar Não é? Então finalmente Poderíamos voltar Para casa Se ouvir que isso seja possível Ele tem um ponto Não deve ser tão fácil assim Você acha que realmente Vai acontecer isso? O Manocon pode estar planejando Nos fazer algo Após terminar A contagem regressiva O que isso quer dizer Com Nos fazer algo? Ele está nos obrigando A assassinar uns aos outros Não é? O que poderia ser Pior que isso? Eu Não sei Droga Mas estamos falando Monocon Não é? O fim dessa contagem Regressiva Não me cheira Nada bem Ah Enfim Como você disse antes Um passo em falso E podemos estar mortos Por enquanto Vamos nos concentrar Na investigação Vamos pensar na contagem Regressiva Depois da class trial É Eu sei Então Não diga coisas estranhas Assim Tá legal? Tá bom E agora? Meu Deus Tá bom Não droga De você de novo Não Fumar Akane Bem Havia algo que era essencial No caso do Ganda E da Mikann Mas Parece que é A situação é diferente Dessa vez Bem Acho que não importa Pera O que é que não importa? A hora estimada da morte Parece que a hora não importa Ahn Tá claramente escrito No arquivo Monocon A hora da morte Foi ao meio-dia Em ponto Se foi ao meio-dia O que estamos fazendo Nesse momento? Exato Ahn Esse mesmo horário Pera Foi a parada bomba Foi a parada da bomba São meio-dia e meia-da-tarde Nukumaru Nidai Ah Ele Também tem uma função de relógio Então significa que o Nacto morreu Há 30 minutos atrás Ahn Pera Então Aconteceu bem recentemente Que o assassinato Tá totalmente fresco Fresco Não parece ser uma maneira adequada De descrevê-lo É Se isso acontecia 30 minutos atrás Foi na hora que estávamos tentando lidar com as bombas Foi Foi exatamente nessa hora Essas bombas falsas originalmente deviam explodir ao meio-dia Então nada mais justo do que assumir isso O que significa que o assassino é alguém que não tem um álibi naquele momento É, mas todo mundo estava junto Né? Mas Pode ser algo semelhante com o caso do treinador Nekomaru O assassino pode ter programado o crime É Além disso O crime parece ter sido bem elaborado Então o culpado provavelmente precisava de tempo pra se preparar Então quem não tem um álibi antes de encontrarmos as bombas Só pode ser o culpado Mas todo mundo Espera Nenhum de nós tem um álibi naquele momento Foi quando todos nós separamos para procurar as bombas É Esse é o problema, Kani Bem, eu acho que eu já acabei de investigar Finalmente O objetivo do assassino não era apenas matar o nábito Deveria ter outro motivo também Senão ele não se daria o trabalho de amarrá-lo com uma corda e cobrir a boca dele com fita adesiva Não apenas isso, mas Não havia razões para infringir Trais ferimentos nele Então qual seria o motivo Acho que é melhor investigar outras áreas para descobrir isso Tudo bem Eu deveria tentar investigar outras áreas dentro desse armazém primeiro Outras áreas? Mas eu já investiguei tudo Ah, ok Tem mais coisa aqui Ah, tem isso aqui Ah, um monte de livros Ah, um monte de livros empilhados um sobre os outros Aparentemente eles contem poesias de fotos do Monocuma Uh Os espírculos não se arcaram completamente Eu não posso mais virar as páginas Mano, é como se eu estivesse perdendo algo Ah, ok Não é nada demais Pera, o que é aquilo ali? Isso é um MP3 player Ah, tem um alto-falante conectado a ele Ah, pera Mas por que algo assim está aqui? Foi eu que estava tocando a música Não... É? Digo, estava tocando uma música antes Parece que a música estranha estava vindo desse treco aí É Lembra aquela música que estava tocando quando o incêndio começou? Sim, ah, você tem razão Mas parece que não funciona mais Porque foi molhado quando os espírculos foram ligados Não há dúvidas sobre isso Essa música estava tocando no MP3 player Eu não discordo disso mais Por que o assassino colocou o MP3 player pra tocar uma música assim? Exatamente, tipo Por qual motivo? Qual razão ele teria? Cara Isso não faz o menor sentido Ah E esses Monocumas aqui? Há muitos painéis de papelão do Monocuma no chão Pera, eles não foram queimados O painel perto da cortina na parte de trás está derrubado E queimado Será que foi por causa do fogo? Sim Obviamente Mas e esses? Por que eles estão espalhados assim? A última vez que vim aqui Pelo que eu me lembre Ah não, pera O fogo começou lá atrás É verdade Tá, deixa pra lá Eu fui idiota Eles deveriam estar arrumados ali Oh shit Pera Eles não estavam ali Será que Fomos nós que fizemos essa bagunça? Hã? Sim Olha O painel inclinado no entrar está muito perto da porta, certo? Então Então Talvez a razão pela qual esses painéis caíram seria Tudo bem Eu vou abrir devagar Será que foi porque a Kani empurrou a porta? Eles estavam apoiados na porta Pelo menos um deles E então fez aquele efeito dominó Só pode ser isso Significa que Espera Então é um crime de sala fechada Esse era o nome E tem outra coisa que eu estive pensando O assassino estava aqui dentro, então Pera Não, ele saiu por algum lugar, mas Esses painéis, mano Como estão virados para a entrada Na parte de dentro Parece que estavam deitados Um em cima do outro Em linha reta Sim Comparado com os outros painéis derrubados Essa fina é a única Que está organizada, sim Então Isso não parece muito Estranho? Estranho Isso significa Cara Podemos especular que isso foi feito intencionalmente O assassino com certeza Saiu daqui De algum outro lugar que não é a porta Tem que ter alguma entrada aqui Não Nada Todos esses CDs são cópias de músicas do Monokuma Uma pena que eles não foram queimados É, não tem nada a ver Ignora isso Ahm Ok, eu acho que acabou Já que Parece que esse lado está completamente encharcado Por causa dos sprinklers Mesmo se houvesse uma pista Blá, 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 blá Mas havia muita fumaça Ainda que não entramos aqui Blá, blá, blá Concordo Caso contrário Teríamos sido pegos pelos sprinklers Com certeza Ficaremos molhadas E encharcadas Ah, não Senhorita Sônia Ficaria toda molhadinha Molhadinha Encharcada Ah, meu Deus Monokuma, não Você também estava pensando isso, não é? Ah, eu Ah, tá, ok Ele estava Eu não estava pensando em nada Por que? Você está respondendo Casuíche Eu estava perguntando ao Raj Meu Ah, ah Ah, ah Você está sacaneando Ah, ah Minha nossa Você disse sacaneando? Que imoral Ah 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 A casa caiu Ai, meu Deus Isso é um aporte Ei, espera Não me olha assim, tá? Eu só imaginei por um segundo Casuíche Acho melhor você apenas ficar calado É Ok, Sônia Tá tudo bem com você Parece que a gente está focada na investigação Acabei de me lembrar Que é algo que eu preciso perguntar a ela Agora que terminamos de investigar o corpo do Nagito Acho que é hora de conversar com ela Ei, Sônia Eu posso falar com você por um minuto Por favor Não é nada sobre você estar molhada Ah Sim Eu gostaria de falar com você Sobre a hora de quando As bombas falsas do Nagito explodiram Ah Ah Pera, por que que Tá bom Ah Enfim Essa Por que essa dúvida de repente? Logo antes de explodir Você disse algo, certo? Está tudo bem? Isso não é uma bomba Oh, é verdade Como que ela sabia que não era uma bomba? Como você sabia que as bombas eram falsas? Ah Ah Nem Isso não é tudo Quando estávamos procurando as bombas Por que você estava na base militar? Você não estava encarregado de procurar as bombas na ENE central? Bom, talvez tenha acabado, né? Além disso Quando eu chamei você Por que você não veio para a fábrica imediatamente? Onde você estava e o que você estava fazendo durante esse tempo? Sônia Ah Não me diga que Você está Suspeitando de mim? Ah Só um pouco, talvez Ah Isso Isso é um mal entendido Eu não sou uma assassina Meu Deus Que merda Só por causa disso você está desconfiando de mim? Seu filho da puta Que? Sônia? Ah What the fuck? Ah Eu realmente sinto muito Eu Eu estava em pânico What the fuck? Sônia? Você disse isso? Eu vou me acalmar e explicar O motivo de eu estar na base militar Quando eu explorei a ENE final Eu descobri uma grande quantidade de bombas Hã? Bem No início Eu estava preocupada de alguém usá-las por razões nefastas Se eu Tivesse contado a todos Então Eu fiquei em silêncio o tempo inteiro Isso significa que Quando soube que o Naruto plantou as bombas Você foi investigar as bombas Isso é E como eu suspeitava As bombas haviam desaparecido Eu procurei por elas minuciosamente dentro da base militar Mas não as encontrava em lugar algum E por você estar procurando por elas Você se atrasou quando nos reunimos E com base nisso Eu cheguei a uma conclusão As bombas que o Naruto pegou eram da base militar O que significa que eram Bombas falsas Como eu descobriu que as bombas da base militar eram falsas? Porque Eu tentei usar uma delas What the fuck Hã? Eu sei Eu sei Pensava que uma das bombas seria forte o bastante Para explodir a entrada da ruína antiga Naquele momento Eu Ainda acreditava que as bombas eram reais Eu pensei que poderia usar uma delas Para explodir a entrada da ruína antiga Ok Isso é no Min... Oxi A mão no Minha ali no fundo A mão no Minha tá tipo Pufa, vai na esplada, pufa, vai na esplada A bomba não era real Era apenas uma delas Pufa, vai na esplada Pufa, vai na esplada Senhorita Sônia Que linguajar é esse de repente Por favor, finge que eu não estou aqui Eu só não tenho uma câmera instalada aqui nesse lugar O que significa? Se as bombas são as mesmas que desapareceram Significaria que o Nagto as levou É, faz sentido É por isso que Eu sabia que era uma farsa Contudo Eu fiquei muito surpresa Quando o Nagto explodiu a recepção do hotel Eu acho que todo mundo ficou Puf, casuiz Aquela bomba era real E eu não parava de pensar nisso Mas depois de refletir um pouco Talvez isso seria o plano do Nagto o tempo todo Ele nos mostrou uma bomba real Para nos fazer acreditar que as bombas que ele levou para a fábrica também fossem reais Nesse caso Então as ações do Nagto foram extremamente calculadas Foi o meu plano desde o começo Mas o problema é Sua razão para elaborá-lo Com isso Eu já expliquei tudo Não deve haver mais razão para você duvidar de mim Nagto Aliás Há de mim, seu bobinho Sim, você tem razão É Desculpa por duvidar de você Tudo bem Já acabei de procurar por tudo Consegui encontrar algumas pistas Mas ainda há coisas que eu não entendi E eu não acho que eu vou descobrir alguma coisa por aqui Você parece preocupado Eu estou É óbvio que eu estou Em um momento como esse Pode ser bom ampliar seu alcance de investigação Como? Isso quer dizer Que a mãe vai segurar outros lugares também, não é? Acho que ela tem razão Várias coisas sobre quais eu venho me perguntando Além da cena do crime A base militar que a Sônia mencionou A fábrica de peluças ao lado E o castelo Nezumi, né? O castelo Nezumi O lugar onde a lança veio originalmente É Digo Eu Seria o lugar mais óbvio E o quarto do Nagto também Ah Ok Parece que eu não esperava Mas é Faz sentido, eu acho A gente não sabe nada do Nagto Se eu for tentar encontrar o motivo dessas ações Eu preciso saber mais sobre ele Tenho certeza de que os outros já acabaram de investigar esse lugar Can you hear me? Ei, vocês Não é hora de sair desse lugar e tentar investigar outras áreas também? Ah, a gente pode achar que os outros se reuniram em torno dela Eu concordo Eu estava apenas pensando em prosseguir para outra área Parece que tivemos a mesma ideia Mas é seguro Não haverá ninguém para vigiar a cena do crime Yep Mas não temos escolha Simplesmente não há pessoas suficientes aqui Além disso Investigamos tudo o que podemos aqui Ah Acho que você tem razão Sim Além disso Parece que as pistas que encontramos Não são suficientes para descobrir tudo sobre esse incidente Então Precisamos procurar por mais pistas em outras áreas Eu acho Bem Se não houver pistas em outras áreas Teremos que desistir completamente desse caso É, nem brinca Não dá pra descobrir nada com o que a gente tem agora Tipo Tá tudo muito confuso, cara Então Tá tudo bem Se eu for desse lugar Está tudo ok? Acho que sim Não há tempo para ficarmos parados Para sobreviver Não temos escolha Se não Sair daqui Sei lá Para sobreviver Precisamos encontrar o assassino do Nagito Se não sacrificarmos o culpado Ninguém vai sobreviver Essa é a nossa realidade E é por isso que Não há tempo para ficarmos parados Barulho de passos Ai meu Deus Tá Sou um idiota É na fábrica, não é? Tá bom O que eu tenho para ver aqui? Ah Nada? Só falar com a Sônia? Mãe Eu poderia ter falado com ela antes Eu nunca vi tantos monokumas na minha vida Bem, o monokuma não é exatamente alguém que você normalmente encontraria Você entendeu, Rajima? Haha Engraçadalho No entanto Enquanto eu estava olhando para todos esses monokumas Eu vi... Veio algo na minha cabeça Ah A bomba que explodiu na recepção Pode ter sido instalada aqui Ah Como assim? Se você esconder a bomba dentro de um monokuma de pelúcia Seria uma arma assustadora Você não acha que o grupo que está nos forçando a assassinar uns aos outros Está planejando algo assim? Aliás, planejando algo assim Uma bomba de pelúcia é um ato de terrorismo Ah Vamos rasgá-los imediatamente para que possamos confirmar isso Espera, não precisa disso Se eu fosse uma bomba dentro deles Nós não teríamos se mexêssemos neles descuidadosamente Isso não importa Apenas sigo o baile Sônia Sigo o baile? Que diabos isso significa? Pare! Uma bomba dentro deles Você saberá se você apenas me pegar e verificar, não é? Tudo que você vai sentir é um peso suave de algodão E um monte de computadores também me controlando, sabe? É, você tem razão Então Onde o Naito conseguiu a bomba que ele usou? Ah, sei lá Vai se descobrir você mesmo, garota Ah, digo Se eu te dar uma dica, então Você vai saber que não era na base militar Ups Pra dizer a verdade As bombas são falsas Eu já sei disso Você deveria ter dito antes Bem, eu pensei que se eu dissesse isso Você perceberia que ia haver outro assassinato É por isso que agora eu estou dizendo pela primeira vez Ufa Eu me sinto aliviado agora Mas se a bomba não era da base militar ou da fábrica Então Ele trouxe do octágono Eu achei que a gente já tinha definido isso Tipo, um episódio atrás Eu devo dizer que você tem bons olhos, Sônia Colocar uma bomba dentro de um dos monocons de pelúcia Parece ser uma ideia esplêndida Vamos tentar Não, por favor Não, não vamos tentar Será que Eu disse algo que eu não deveria ter dito? Não, você está bem, Sônia Está de boa Não é culpa sua Não se preocupe com isso Ups Ok, era só isso Tá, então Confirmado Foi no octágono que ele pegou Não conseguimos nenhuma pista, na real, daqui Só um Testemunho da Sônia, na real É, vale a pena, talvez Enfim Agora o seu esqui para a base militar, não é? E depois o castelo Nezumi São os próximos pontos de parada mais perto O que eu posso ver aqui na base militar? A gente já não veio aqui e analisou tudo Tá, o Kazuishi está aqui Ahn Kazuishi Droga Esse lugar perigoso é a razão pela qual Toda essa bagunça está acontecendo Por que deixar as armas expostas é muito perigoso? Sério Eles precisam ser mais cautelosos Agora já era, né? Faço falar isso, mas Não há ninguém nessa ilha que realmente poderia se importar É Cuidado disso Sei lá, eu pulei na hora Tô vindo, tá Um enorme suprimento de armas e outras armas de fogo Estão colocadas no fundo do caminhão Ah, eu achei Ah, o que você achou? Bem, aquele caminhão lá tem as armas Mas também encontrei coisas como Uma faca de sobrevivência Pera, essa Isso é É a mesma faca Não o mesmo tipo de faca que foi apunhalada na mão direita do Nagto Sim Então se confirma, foi aqui que eles pegaram O que significa que o assassino pegou aquela faca daqui? É Então o assassino é alguém que vê? Aqui na base militar pelo menos uma vez Todo mundo veio aqui, Kazuhishi Todo mundo veio aqui Não, eu não Essa é a primeira vez que eu estou aqui Ok, então não é o Kazuhishi Isso parece suspeito Não é como se eu suspeitasse do Kazuhishi Digo Quem suspeitaria de um cara como ele Mas Enfim Deixa eu só ver uma coisa Droga Esse lugar Acabou pela costa O que está acontecendo? Eu podia jurar que ele tinha dito alguma coisa Porque deixar as armas esposas assim é totalmente perigoso Sério Eles precisam ser mais cautelosos Não Posso falar isso, mas não tem ninguém na saída que realmente poderia ter feito isso Ok, eu podia Eu podia jurar que ele tinha dito alguma coisa mais importante do que isso Enfim O jogo só está me mandando falar com ele Ah Talvez no avião Sei lá Aquele terrível helicóptero que executou o terceiro tempo Helicóptero no avião Tá, não é nada Então Tanque de guerra Se as bombas eram falsas Isso pode ser falso também Cara Por que que o Hajime Ele está tão impressionado com o tanque Ele está numa ilha que tem literalmente um aeroporto Com aviões Por que que ele não quer acreditar no tanque, cara? Qual o seu problema, Hajime? Eu dei uma olhada no fundo do caminhão e Estava vazio Não é nada aqui Quando eu cheguei aqui havia algo no fundo do caminhão Significa que a Sony está dizendo a verdade É, ok Tá, então A Sony embora seja suspeita Eu não consigo desconfiar de ninguém do nosso grupo agora Mas o Nagito sabia que a bomba Que as bombas não eram reais Talvez há uma possibilidade que ele Tenha pensado que eram reais Não, deixa pra lá Ele já falou isso na sua mensagem de vídeo Ah Ah, é verdade Então Será que surpreende vocês? Sério Para de pensar Para pra pensar Blá, 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 blá As bombas obviamente eram falsas Ele sabia que as bombas eram falsas Ele só fez tudo isso pra eliminar o traidor O que não foi uma má estratégia pra falar a verdade Espera Será que realmente foi isso? O Nato fez isso apenas pra descobrir quem era o traidor Talvez Talvez Houve um motivo diferente por trás de suas ações Hum Será que ele ia ganhar Mais do que A resposta do Traidor Eu vou deixar a class trial me responder Eu sinceramente tô Muito confuso com tudo que tá aqui na minha frente Só tem uma coisa que eu acho que sei o que é Que é a conta que ela lança Mas Ainda tá tudo muito embaçado pra mim Eu pra castar o Nezumi Então eu vou simplesmente deixar a class trial desvendar o problema pra mim Ah, eu sou incompetente Enfim Castelo o Nezumi Aí vamos nós Cuidado com os ratos Rájime Por que toda hora eu confundo você com o Nato na hora de falar o nome? Enfim Foi o Rico que tá aqui Enfim Mas eu quero ver a lança Confirmado Não era um grande segredo A lança realmente foi tirada daqui Assim Assim como eu pensei Isso parece exatamente como a lança que matou o Nato O mesmo chicote com o cabo no punho E há um peso no final também Além disso Parece que está faltando uma lança na parede Não há dúvidas disso O assassino pegou uma das lanças e usou como arma A lança de Gangue Só mesmo o Monocoma pra criar um nome tão idiota assim Mas Por que o assassino usou uma lança E uma faca? Bem, sim Sim, ele poderia simplesmente ter assassinado com a faca Dessa forma teria sido mais fácil também Não é tão simples usar uma lança com essa corda e peso sem sentido É Com certeza parece difícil de empunhar Mas ainda assim O culpado escolheu essa lança por um motivo Qual seria a razão? Eu me sinto um pouco cansado Ai meu Deus, por que a música parou? Não importa o quanto eu investigue Eu não acho que eu estou perto da verdade Provavelmente é por isso que eu me sinto assim Estou tendo esse sentimento estranho que Nunca senti antes Como se o Nagato estivesse tentando nos fazer sofrer Mesmo depois da sua morte Bem Agora não é hora de pensar em coisas estúpidas como essa Eu nem sequer investiguei o chalé dele ainda É muito cedo pra começar a reclamar Se investigarmos esse lugar Poderemos encontrar algum tipo de pista Então vamos lá Ai meu Deus, ok Então É o primeiro Aliás, é o último lugar Pra investigar Eu acho É o chalé do Nagito Nunca esperei que eu fosse entrar No quarto dele No chalé dele Cara, isso é Isso é no mínimo bizarro Pera, eu podia jurar que eu tinha Não, deixa pra lá Podia jurar que eu tinha visto alguma coisa ali Ok Vamos fazer uma aposta O que vocês acham que vocês vão encontrar no chalé do Nagito Quando entrarmos lá Letra A Um cadáver Letra B Um boneco de voodoo do Hajime Letra C Outro boneco de voodoo do Hajime Eu chuto na letra C Ok É muito engraçado se a gente entrasse no quarto dele e Ele estivesse lá e ele dissesse Oh Hajime É você Mas que surpresa Eu não esperava encontrá-lo aqui Enfim Desce pra cá Ei galera O que vocês estão fazendo aqui Chalé do Nagito Ah Clatter Clatter Está trancado Eu não posso entrar Da Monokuma Ah Você também quer entrar no quarto do Nagito Ah Meu Deus Eu amo quando ela fala desse jeito Eu estava apenas ouvindo o pedido da Shiaki Ela quer que eu abra a porta do chalé do Nagito Porque ela realmente precisa disso para a class trial Ela me pediu para abrir enquanto ela lampeia o meu olho negro Ué O que? Ah Isso não é verdade Meio O que você está esperando O sabor dos feijões pretos É de dar água na boca Não dá Se a pressa abre a sua mojita porta Monokuma Tudo bem Tudo bem Acho que ela não tem escolha Não é? Então agora Abra-te Sésamo Bye bye Vejam Já abri a porta Agora vocês podem investigar Infelizmente Então Essa não é a primeira vez que Eu presenciava assim Mas Por que a porta se abre usando uma palavra mágica? Será que as portas do chalé são computadorizadas? Não Duvido disso Mas importante Vamos entrar agora já que a porta está aberta É Vamos Seria muito estúpido se Qualquer um pudesse abrir a porta dizendo Abra-te What the fuck Então O Nagito morava aqui O que ele estava Pensando nessa sala É bizarro pensar nisso Não é? O que uma pessoa como o Nagito estava fazendo aqui Pensando O que passava na cabeça dele O que ele estava sentindo Quando passava os seus dias aqui Eu não consigo nem imaginar Querendo ver a esperança absoluta Trazendo desespero para Que ele pudesse agir como um trampolim para nós Não importa o quanto eu pense sobre isso Eu simplesmente não entendo Eu nem sei se ele Realmente acreditava nisso Ele estava bem estranho nos últimos dias O que fez ele ter essa mudança repentina Talvez A pista para isso possa estar escondida aqui também Tá legal Começando pelo mais óbvio O que diabos é isso? Caixa de tesouro Eu poderia ter Ah droga Eu poderia ter deixado para abrir ela no final Cliffhanger A luxuosa casa A luxuosa caixa de tesouro Será que isso seria Oh pera Você pode Você pode me avisar A casa de cada levantizou É isso então Ele roubou Essa caixa de tesouro Tiaki Você sabe de algo sobre isso? Tiaki Você não sabe Pode dizer logo É muito fofa Ah Vim com você também É a primeira vez que você vê Não é? Isso parece ser a caixa de tesouro Roubada da Monomi Se isso está aqui Então significa Que o ladrão é o Nagito Mas por que o Nagito roubaria isso? Para descobrir Acho que é melhor eu ver o que tem dentro Para descobrir Será que vai ficar tudo bem? Parecendo um pouco perigoso Pode ser Mas provavelmente pode ser Algum tipo de pista Não acha? Se isso não fosse importante O Nagito não teria roubado Da Monomi em primeiro lugar Fiquei na frente do baú do tesouro E cuidadosamente Abri a tampa E dentro dele Havia um caderno Ah É isso? É só isso? Por que um caderno Dentro dessa caixa de tesouro Seria algo tão importante? Parece um caderno escolar Cara Tipo de prézinho What? Não tinha desenhos desleixados Parecia desenhados por uma criança Uma caligrafia que parecia Pegar as galinhas Dia 1 Eu pude falar com todos Pela primeira vez hoje Mano como apareceu E as coisas ficaram ruins Dia 12 O Biaco se tornou o líder Muitas coisas aconteceram hoje Então Todo mundo está cansado Isso é um diário Isso é um diário Da Monomi? Será? Será que isso foi Escrita pela Monomi? Provavelmente Essas figuras de caligrafia Combinam com ela Cara Isso está ficando cada vez mais complicado Mas Enfim Continuando as páginas Dia 3 4 5 Página após página Com uma péssima caligrafia Se seguiram Eu tentei Tá legal Eu fiz o melhor Que eu pude Eu realmente não entendi mais Parece que não há pistas aqui E quando eu estava prestes a desistir Ai meu Deus E agora? Não É o cliffhanger do Tails Não Haha Peguei você Minha mão parou de repente Uma página com o título Dia 16 Dia 16 Nós estamos na casa maluca Três dias Todo mundo está com fome E no limite Hajime tentou entrar Na sala mortal hoje Ele provavelmente Estava em pânico Por ninguém acreditar nele Ah O que que isso é uma pista final? Hã? Ei, ei Hajime Há algo de errado? Ah Não é nada Ah Ei, Polly Não olhe o meu caderno Ah Monami Então era dela mesmo Confirmado Só pra ter certeza De nada A Monomi apareceu de repente E puxou o caderno da minha mão Nossa Eu pedi pra você procurar Minha caixa de tesouro Não pra lá vê-la Que tinha dentro Caramba Eu só fui por pouco Se eu tivesse chegado Um pouquinho Então Ele teria lido o caderno Infelizmente Você chegou Tarde demais Hã? Mas Se esse caderno Está aqui Então O Naruto É no lado Não? Não Não acredito Eu fui traída Pelo meu próprio aluno Ei, ei Ei Aquele caderno É praticamente Seu diário Certo? Hum? Di Diário? Ah Parece que sim Isso mesmo Esse é o meu importante diário Onde todos os meus segredos De soltei lá Estão inscritos Quê? Ei, ei Você é uma mentirosa Uau Você sempre aparece Do nada Monomi Não é bom mentir Sabe? Mentir? Não tem como ela escrever Nesse caderno Afinal A Monomi Não sabe escrever Uau O quê? Hã? Mas O que você está dizendo? Ei Eu posso escrevê-las letras Perfeitamente Eu Finalmente Consigo escrever A letra B Você não Consegue Porque você não tem Dedos nas mãos Ah Hã? Mas que eu acertei Cheio, não é? Eu sei disso Porque eu também Estou na mesma situação Ah Você vai revelar O meu segredo Mais profundo Hã? Você está zangada? Tá chateada Por eu ter falado a verdade? Então é disso Que se trata Não é? O que você quer É me esmagar What the fuck? Por que que o clima Ficou assim de repente? O que você está dizendo? Como o irmão mais velho Esmagar Sua irmãzinha Monomi Parece que a hora está chegando A hora para consultar As nossas diferenças Meu Deus É a batalha final do anime Ei, eu Não sei o motivo De você ter ficado Tão séria Mas O que o Monocuma Disse é verdade Você não sabe escrever E você era Nossa professora Ele disse que você Não escreveu Aquele caderno É verdade Monomi Se isso for verdade Então Quem fez isso? Ah Amém Sabe aqui Ah Como eu devo dizer Ah Foi o Gaspar Não fui eu Ajuda Ah Espera aí Ah Droga Ela fugiu de novo Ela sempre faz isso Como de costume Parece que é uma perda de tempo Tentar obter respostas dela É Nem fala Mas ainda assim Eu realmente queria perguntar a ela Sobre aquele caderno Por que ela me desenhou Tão mal naquele dia? Nem Na verdade Acho que é melhor Eu não perguntar a ela É Eu te vejo assim Raimi Ok Foi adicionado As balas Por que eu vou usar isso Algum dia Cara Eu tenho certeza Que na trial Tudo vai fazer mais sentido E é por isso que Eu tô mais Sabe Agoniado Porque Eu não sei de nada ainda Mas na trial Vai parecer que eu fui um idiota O tempo inteiro Provavelmente Na hora Eu trouxe isso De algum lugar Eu trouxe ali do mercado Tava de graça Por que eu não iria Ter uma geladeira No meu quarto Enquanto comecei Que eu achava Que abria a geladeira Por curiosidade Droga Cara O cara tem uma geladeira Dentro de casa Que sortudo A única coisa Que tem dentro da geladeira É uma garrafa marrom What? Hum Parece que alguém gosta De bebidas frias Não parece que ele tenha Abastecido essa geladeira Mas Essa garrafa Não parece ser bebida Certo? Oh Sério? Parece suplemento de dietético Pra mim Talvez seja de proteína em pó Lê O que tá escrito Rajme Caramba Eu tirei a garrafa marrom Da geladeira E comecei a ler o rótulo Feito exclusivamente Para Envenenar Alguém Até a morte Eu finalmente Aprendi a ler Holy shit Ok Pera Da onde ele pegou isso? Do Do Talvez Ei Isso é Sim Parece que é veneno Veneno? Ai meu Deus Tá escrito que é veneno Será que é mesmo veneno? Parece que é uma etiqueta de aviso Para Na parte de trás Onde era a mulher Ou mais de perto Ah Mas Ainda tenha cuidado Com essa garrafa Não vai deixar ela cair Rajme Seu bobinho Para com isso Se você Se preocupar assim Vai me deixar nervoso Eu te entendo Peguei a garrafa Com a mão tremendo E comecei a ler A etiqueta de aviso Na parte de trás Da garrafa Ai Shack Por que você disse aquilo? Agora eu tô com medo de derrubar Veneno feito especialmente Para manter alguém Para matar alguém É o veneno especial Do Monokuma Esse líquido encantado Esse líquido encantado É altamente potente E surge efeito Imediatamente Por favor Manuseio com cuidado Ok Embora sua volatilidade Volatilidade Seja baixa Esse líquido é muito perigoso Quando vaporizado Estar o gasoso É mais pesado Que o ar Disperso em minutos E é suscetível A hidrólise O que é hidrólise? Então É possível Que você envenene Alguém facilmente Se não tomar Os devidos cuidados Mantenha esse líquido seguro Armazene-o Em um local fresco Dentro de um frasco De vidro ou plástico Longe da luz solar Isso Certeza parece ser Uma substância química Feita apenas Para envenenar alguém Até a morte É o que está escrito No rótulo E na Essa geladeira deve estar aqui Para manter ele seguro Mas O Junato conseguiu isso Essa pergunta também se aplica A bomba que ele usou no hotel A mesma pergunta No caso O octógono Não é? Sim Octágono Sei lá Deve haver uma razão Para não ser capaz De obter esses itens perigosos Ele tem acesso Aquele lugar O tempo inteiro Octágono Esse veneno Ele deve ter pego De lá também Certo? Do octágono Octágono Ok Ele provavelmente Estava escondendo Em algum lugar Durante a última Ele estava escondendo Uma bomba E um veneno Durante a última Class Trial Ele botou no bolso Aquilo O que ele teria feito Se a cidade Totalmente tropeçasse E quebrasse a garrafa Só de Só de pensar nisso Me assusta É cara Além disso Ele já explodiu a bomba Que levou com ele Na recepção Bom Ele é um super sortudo Então Eu acho que ele não Iria tropeçar Sabe? Mas E esse veneno? Hã? O que tem um veneno? Sim A garrafa parece estar Com conteúdo Abaixo da metade Você acha que Veio assim de fábrica? Não O Nartus usou isso Nesse caso Onde ele usou? Sei Está na Globo Repórter Eu me pergunto Será que ainda há Alguma armadilha Em algum lugar Que não fomos? Cara Ele usou esse veneno Em algum lugar Outra Armadilha? Eu acho que entendi O que ela quis dizer Por exemplo Talvez ele tenha armado Algum tipo de armadilha Usando esse veneno Antes de morrer Para pegar alguém Mas ele acabou morrendo Antes Se isso for realmente verdade Seria muito ruim Isso poderia matar Todos nessa ilha Gente Isso é péssimo Todos que estão na ilha A gente tem que sair daqui Alguém pode morrer Cara Se tiver uma armadilha dele O que diabos Isso significa? Você não entendeu Ainda Nartus Você está Tentando Nos fazer sofrer Bom Ele Ele não sabia Que ia acabar assim Não é? Você está tentando Nos fazer sofrer Mesmo após A sua morte Ele não sabia Que ia morrer Ai meu Deus Ok Ah Talvez Na cama Não sei Fui no iolo É a mesma cama Que temos todos Em chalés É igualzinho Talvez haja algo Escondido debaixo Da cama dele É um lugar normal Para esconder as coisas Como por exemplo Pornografia Mãe Não custa nada Tentar Ai Gim Seu safadinho Nenhuma expectativa Sem pensar Tentei tirar o troço Tem uma coisa aqui What? É um saco plástico Do supermercado Parece que há algo dentro Eu realmente What? What the fuck? Realmente tem uma coisa Eu fui no iolo Na cama Eu nem sabia Que era para interagir com ela Parece ser Uma máscara de gás Lama de borracha Parece que são reais Será que ele trouxe Na base militar? What the fuck? Cara Meu Deus Ele está muito confuso Cara Me estava escondendo Debaixo da cama O que o Naro Estava fazendo Com essas coisas? Meu Deus Isso não faz O menor sentido Ah Vamos ver Olhei debaixo da cama Mais uma vez E comecei a olhar Ao redor da área Que encontrei A sacola de mercado E Um pequeno pedaço De papel no chão Um pedaço de papel Feito de alumínio azul Isso é lixo Cara Na moral Aí vocês já estão Demais Sabe? É um pedaço De alumínio redondo E fino É semelhante As lápis Que são usadas Em fracos De maionese Fechado É porque é lixo Não Se você me disser Que isso é alguma pista Eu juro Eu entendi o que você está dizendo Então Significa que é Mais do que apenas Um pedaço de lixo Time out Hum Que sabe Acho que ainda é cedo Para decidir isso Mano É lixo Se virou uma trufa bola A gente só não é lixo Mas Que forçação de barra Cara Ok Que mais Oh Ué What the fuck Como que eu não vi você Antes aí Vem pra cá Mano Como o time Eu não pensei É principalmente Mais importante Por que que o banheiro do Nacto É muito mais bonito Que o meu Enfim Tem isso aqui também Há muitos livros E outros itens misteriosos Nessa prateleira Os gêneros E os tipos de itens São todos aleatórios Eu não encontro Significado em nada Ué Dizem que Uma prateleira É o espelho Que reflete o coração De uma pessoa Bem É a primeira vez Que eu ouvi isso Com certeza Eu não sei muito Sobre o Nacto Apenas olhando para isso Então O que deveríamos fazer Seria muito difícil Buscar informações Nessa pilha de livros Mas também Não podemos ignorá-los Eu vou deixar você Se carregar Nessa tarefa Então Hájime Por que Como assim É melhor Se um garoto Vira as coisas De outro garoto Você sabe Pode haver Contas particulares Aqui Tipo Pornô De novo Então Vou deixar você Se carregar Nessa prateleira Meu Deus A gente acha Que o Nacto É um pervertido Mesmo né Eu acho que Acabei de Ser persuadido A fazer algo Sem perceber Se inspirei E caminhei Em direção A prateleira Um a um Eu comecei A tirar os livros E itens Para examinar Cada um deles Mas mesmo Após examiná-los Minuciosamente Todos eram Apenas um monte De livros E itens Aleatórios Ah Não há Como haver Pistas aqui Oh Como não Holy shit É o livro Que ele disse Que Meu Deus Três informações Do Nacto Do Hájime Do Hájime Saco Ficou fudido No nome Holy shit O Nacto Disse que Esse livro Continha Apenas informações Sobre mim Mas Isso realmente É verdade Eu duvido Não tem como Uma pessoa Como o Hájime Ser tão interessante Para ter tantas páginas E um livro Só para ele Se eu der uma olhada Talvez isso acabe Com as minhas dúvidas Certo E Ele disse Que eu era Do departamento de reserva E não tinha Nenhum super talento Mas Isso pode ser Outra coisa Outra das suas mentiras Também Comecei a ler O arquivo Que estava segurando Para confirmar isso No mesmo instante Eu percebi Que havia Algo estranho Se realmente Esse livro Só tem Informações Minhas Então Por que Esse arquivo É tão grosso Sim Exatamente Você não é interessante Hájime Até você sabe disso Assim Assim que eu abri Ficou claro Para mim Assim como eu pensava O Nagato mentiu Para mim Além das minhas informações Havia informações Sobre os outros Também Kazuhishi Fui Rico Hakani Sonia E todos que morreram Tinham páginas Com informações Sobre eles Também O arquivo Continha informações Sobre todos os 16 Apenas minhas informações Uma ova Não posso acreditar Que ele inventaria Uma mentira Sim Então Isso significa Que o resto Pode ser uma mentira Também A gente vai ter que ler Hájime Eu sei É um saco Ler Mas Virei a página Que contei mais informações Minhas E comecei a ler O que podia O perfil Continha informações Básicas Como minha data De nascimento Minha altura E peso E assim por diante Mas houve uma coisa Que me chamou a atenção As palavras Estudante Do curso Reserva Ah droga Então isso era verdade Não havia como negar Havia confirmado Que eu realmente Era um estudante Do curso Reserva Ah Droga Eu achei que o Hájime Seria algo mais da hora Por que ele Não mentiu Sobre isso Por que eu sou o único Aqui que é do Departamento Reserva Por que eu estou aqui Com todos os outros Super colegiais Ai meu Deus Cara Hájime Há algo de errada Bem eu Acabei de encontrar Um arquivo Estranho Não é o prêmio Especial Que o Nacto Recebeu Quando ele Finalizou O desafio Da sala Mortal Sim Esse mesmo Chack Se me lembro Bem Seu perfil Estudantil Deveria estar Aí Não é só O meu perfil Que está Aqui Pera Os perfis De todos Nessa Ira Estão aqui Também Se de todo Mundo Está aqui Então O Nacto Estava mentindo Então tem O traidor Aí Não tem Hã Quando você Diz Todo mundo Você quer dizer Todo mundo Certo Sim É apenas Uma informação Básica Mas deve haver Perfil De todos Nós Será que O do traidor Está informado Aí O Nacto Disse que ele Descobriu Quem era o traidor Pelas atitudes Será que eu posso Dar uma olhada Nesse arquivo Chá que se aproximou De mim Olhou atentamente Para o arquivo Ai Ela é tão fofa Cara Meu perfil Está realmente Aqui Mas Infelizmente Não parece Nesse Détails Détails? Détails 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 Sim, aquele banheiro é muito maneiro. É que... eu só não tenho agora, mas... Hã? De quem? De quem? De quem? Hmm? O que você está falando? De quem? Eu estou falando de Byakuya Togami Holy shit! Olhe cuidado, não importa onde eu olho, eu não vejo seu nome em qualquer lugar. O que? Hã? Não brinca comigo. Ah, não. E se o nome não estiver escrito nesse livro? Talvez, baseado nisso, você acha que ele pode ser o traidor? Itorubyakuya? Não, não é possível. Não. Não é pelo nome dele não estar escrito aqui. Pra achar que ele seria suspeito. Hã? Pera, eu me confundi nas falas. Ele... Participou da vida escolar mortal na Hope's Peak, certo? Para alguém como ele... Estar numa situação semelhante nessa ilha... Não importa como... O que você disse, com certeza é suspeito. Hum... Bem... Me dói dizer isso, mas... O que você está dizendo sobre o nome desaparecido e sobre a vida escolar mortal? Está totalmente errado! Há uma razão completamente diferente para isso! Uma razão... Diferente? Hã? Hã? Como devo dizer? Vocês têm se esforçado tanto por esse Biakuya para nada! O que significa? Que o grande mistério que você acha que rodeia em volta desse Biakuya... Não existe! Você está apenas se baseando na especulação de uma pessoa! O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Você não precisa me perguntar isso! Já era para você saber a resposta! Apenas olhar esses perfis, não é? Eu já disse, eu não sei ler... Hã? Pus os meus olhos no livro novamente! Uma a uma... Eu comecei a folhear as páginas para confirmar os nomes! What? E de repente... Eu me deparei com uma página cheia de pontos de interrogação! What the fuck? Cada sessão foi preenchida com pontos de interrogação! Normal podia ser considerado um perfil de estudante! Naquela página... Eu só pude confirmar uma coisa! Super colegial... Impostor? Hã? Pera... Não me disse que... Essa é a verdadeira identidade do Biakuya! O... O quê? Verdadeira... Identidade? Ele era uma farsa que fingia ser o super colegial herdeiro... Biakuya Togami! Você só pode estar brincando...